A partir de agora, não importa o que se faça, o Titanic vai afundar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Titanic Personagens Reais Capitão Edward J. Smith Bernard Hill interpretou, aliás, deu vida a capitão do Titanic, Edward J. Smith. O que muitas pessoas não sabem é que a viagem do Titanic seria a última viagem dele. E depois disso, ele iria se aposentar. Calma, o capitão milionário, assim como era conhecido, era muito popular entre os ricos. Smith começou a trabalhar em barcos quando era adolescente. Em 1875, obteve o certificado de mestre, exigido para servir como capitão. O capitão Smith infelizmente morreu no trágico acidente do Titanic. Existem relatos conflitantes sobre como ele morreu. As informações revelaram que após vários dias de viagem, o Titanic recebeu avisos de iceberg e o capitão então decidiu mudar o curso do navio. Porém, ele não diminuiu a velocidade. Na noite de 14 de abril, ele estava longe da ponte quando o navio bateu num iceberg. Embora no filme mostre ele entrando na casa do leme do navio antes que a sala inunde, algumas testemunhas afirmaram ter visto Smith pular no oceano. O Wallace Hartley e a banda O Wallace Hartley é considerado um dos heróis mais importantes do desastre do Titanic. Ele era o principal músico da banda. Ele e os outros violinistas tocaram bravamente enquanto o navio afundava para manter a calma e tentar passar tranquilidade. Vários sobreviventes relataram ter ouvido Nearer My God 3D, Mais Perto, Meu Deus de Ti, durante os momentos finais do navio, conforme o filme retrata. O Wallace Hartley foi interpretado por Jonathan Evans Jones no filme. Nem Hartley nem nenhum de seus sete músicos sobreviveram. Já John Lau Hoon, um outro músico da banda, faleceu sem saber que sua noiva estava grávida. O corpo de Hartley foi recuperado duas semanas depois com uma caixa amarrada a ele, onde estava seu violino. É um item muito valioso, não há dúvida sobre isso. O Wallace Hartley foi um homem muito, muito bravo, como eram muitos homens e mulheres quando o Titanic caiu. O violino epitomiza tudo sobre esse homem. J. Bruce Smey Joseph Bruce Smey era um empresário inglês e presidente da White Star Line. Ele foi interpretado por Jonathan Hyde e no filme podemos ver que Smey encoraja Andrews a aumentar a velocidade do navio para que a imprensa percebesse a velocidade do Titanic e assim virasse uma grande manchete. Smey negou isso durante as investigações no naufrágio. Bruce Smey escapou do navio embarcando no bote salva-vidas desmontável. Como o mais alto oficial do White Star, que sobreviveu ao naufrágio do Titanic, Smey enfrentou duras críticas internacionais por se salvar enquanto mais de 1.500 outras pessoas morriam. Segundo ele, o próprio só se salvou depois de ajudar muitas pessoas a entrarem nos botes, e também porque não havia mais mulheres ou crianças à vista. Entretanto, várias testemunhas rebateram suas afirmações. Depois dos anos 1930, sua saúde piorou muito devido à diabetes. Em 1936, ele teve sua perna direita amputada. No dia 14 de outubro de 1937, ele caiu da cama e sofreu um AVC que o deixou inconsciente, cego e mudo. Smey morreu em 17 de outubro de 1937, aos 74 anos. Fale aí, você pegou o ranço dele no filme ou acredita que ele realmente ajudou as pessoas? Padre Thomas Biles O Padre Thomas Biles havia embarcado no Titanic em Southampton. Ele iria celebrar o casamento de seu irmão mais novo em Nova York. Segundo informações, ele iria em outro transatlântico da White Star, mas repentinamente ele decidiu ir no Titanic como passageiro de segunda classe. Retratado por James Lancaster no filme, o Padre Católico pode ser visto liderando a oração enquanto o navio afunda. Segundo os sobreviventes, Biles abriu caminho para a terceira classe, o local onde vários passageiros da terceira classe tentaram sair nas inúmeras escadas do navio, pois a maioria das portas estavam trancadas. Como em Tacalm, ele conduziu dezenas de passageiros da terceira classe, incluindo muitos passageiros irlandeses, ao covete superior, dando a eles uma chance de entrar num dos botes salva-vidas. A sobrevivente Ellen Mary Mockler contou que o Padre teve a oportunidade de entrar em um dos botes, mas ele preferiu ficar para orar e acalmar os passageiros que ficaram sem botes. Muitos sobreviventes o consideraram um herói por abrir mão da sua vida, para acalmar passageiros, ajudar mulheres e crianças a entrar nos botes salva-vidas e orar com aqueles que, como ele, não sobreviveriam ao naufrágio do navio. Primeiro Oficial William Murdoch Interpretado por Wayne Stewart no filme, Murdoch estava na ponte do navio no momento do impacto com o iceberg. Ele, de pronto, dá as ordens de comando igual ao filme. Murdoch, como você já deve saber, não sobreviveu, mas sua morte ainda é um tanto controvérsia. No filme, Murdoch tira a própria vida depois de atirar em um passageiro, a fim de evitar a superlotação dos botes salva-vidas. Na época, várias testemunhas relataram ter visto um policial atirar em si mesmo, porém não há evidências para confirmar que foi William Murdoch, pois seu corpo nunca foi encontrado. Hoje, William é amplamente visto como um herói em seu país natal, a Escócia. O sobrinho de Murdoch, Scott, não gostou do retrato de seu tio no filme. Ele achou que a maneira que o filme retrata o Murdoch era prejudicial à imagem heróica de seu tio. Sabendo disso, os executivos do estúdio voaram para Delgott para se desculpar. Eles também fizeram uma doação de 5 mil dólares para a Delgott High School para aumentar o prêmio memorial William Murdoch da escola. O diretor James Cameron afirmou que o Murdoch visto no filme não é um assassino covarde, nem mesmo um homem que se tornou mal, mas um homem honrado que aceita a total responsabilidade coletiva pela situação em que se encontra e é dominado por sentimentos de desespero. Cameron também destacou que o Murdoch pode ser visto no final na cena do sonho de Rosie. Isador and Ida Strauss Neil Potter e Elsa Raven interpretaram os papéis do casal germano-americano Isador e Ander Strauss no filme Titanic. Essa cena fez qualquer um chorar. Isador e Ida Strauss foram um casal que se destacaram no final do século XIX e início do século XX. Eles eram empresários bem-sucedidos e filantropos ativos. Isador foi um dos proprietários da loja de departamentos Macy's, enquanto Ida era conhecida por suas habilidades musicais. O casal era admirado por sua humildade e ética nos negócios, além de seu compromisso com a comunidade. Em 1912, durante uma viagem à Europa, Isador e Ida decidiram voltar aos Estados Unidos a bordo do Titanic. E, infelizmente, o navio colidiu com um iceberg e começou a afundar. Apesar de terem a oportunidade de se salvar em bote salva-vidas, eles optaram por ficar juntos e enfrentar a tragédia, lado a lado. Testemunhas disseram ter visto o casal abraçado pela última vez no convés do Titanic. O casal se tornou um símbolo de amor e lealdade inabaláveis e sua história foi perpetuada em diferentes mídias ao longo dos anos. O memorial em homenagem a Isador e Ida Strauss foi construído no Strauss Park, em Nova York, apresentando uma estátua do casal abraçado. Sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo, destacando a força do amor e do compromisso em tempos difíceis. O legado de Isador e Ida Strauss é uma lembrança duradoura da importância do amor e da união em nossas vidas. O filme retratou com precisão a inseparabilidade do casal. Uma curiosidade mórbida. Segundo o New York Times, Stockton Rush, diretor executivo da Ocean Gate, e piloto do submersível que infelizmente implodiu tirando a vida de cinco pessoas, é casado com Wendy Rush, descendente de Isador e Ida Strauss. Para ser mais precisa, ela é tataraneta dos dois tripulantes do famoso navio que naufragou em 1912. Margaret Molly Brown Margaret Molly Brown, que no filme foi interpretada pela atriz vencedora do Oscar, Kate Bates, foi uma mulher notável do século XX, conhecida por sua personalidade vibrante, coragem e ativismo social. Nascida em 1867 em uma família de imigrantes irlandeses nos Estados Unidos, ela se casou com James Joseph Brown e se tornou conhecida como Molly Brown. Sua fortuna veio quando seu marido, JJ, fundou uma mina de ouro no Colorado. Molly ganhou destaque após sobreviver ao naufrágio do Titanic em 1912. Durante a tragédia, ela demonstrou liderança e coragem, ajudando outros passageiros a encontrar lugares nos botes salva-vidas e até rimando para resgatar pessoas na água gelada. Sua determinação e espírito altruísta lhe renderam o apelido de a inafundável Molly Brown. Além de sua fama relacionada ao Titanic, Molly Brown era uma ativista incansável pelos direitos das mulheres, educação e causas humanitárias. Ela lutou pela melhoria das condições de trabalho e pelos direitos das crianças. Molly Brown também foi uma apoiadora da arte e da cultura. Ela se envolveu em atividades filantrópicas e ajudou a fundar várias instituições educacionais e culturais em Denver, Colorado, onde viveu grande parte da sua vida. Sua personalidade marcante e dedicação à justiça social fizeram de Molly Brown uma figura influente e respeitada em sua época. Ela deixou um legado duradouro como defensora dos direitos das mulheres e dos menos favorecidos, além de sua coragem e humanidade demonstradas no trágico evento do Titanic. Molly Brown faleceu em 1932, mas sua história continua em esperar pessoas em todo o mundo. Sua vida foi retratada em peças teatrais, filmes e livros e destacando sua bravura, liderança e compromisso com causas importantes. Ela permanece como um exemplo inspirador de força e resiliência diante de desafios e como uma voz poderosa em defesa da justiça social. Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo. Deixe nos comentários.